Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais uma receita e hoje vou trazer biscoito de louça. É uma receitinha diferente que fica bem gostosa. Então se você já gosta dessa receita, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Então vamos comigo preparar a receita de hoje. Bora lá! Então gente, aqui eu tô com os ingredientes pra gente fazer o nosso biscoito de louça. Eu tenho aqui meio quilo de goma de tapioca, que é essa daqui, dessa marca aqui que eu tô usando. Pode ser o polvilho doce, porque o polvilho é bem mais fino. Essa daqui é a goma de tapioca, ela é um pouquinho mais grossa, olha só. Uma colher rasa de chá de sal. Sal é a gosto, você pode acrescentar a gosto, né? Dois ovos. 150 ml de óleo. Esse óleo que eu tô usando aqui é o de milho, mas você pode usar de soja, de granola, o óleo da sua preferência. 150 ml de água. Então é a mesma quantidade de óleo, é de água também. Agora aqui no bowl eu vou acrescentar aqui, ó, a goma de tapioca, o sal, que é uma colherinha de chá. Eu vou misturar assim, tá? Mas o sal você vê se vai ficar no ponto certinho aí a seu gosto. Também aqui, ó, o óleo. E agora eu vou colocar a água. Vou colocar os ovos. Agora vamos só misturar agora aqui, ó. Agora vamos colocar a mão na massa. Agora vamos só misturar assim. Se for o caso, a gente acrescenta mais um ovo. Eu vou misturar aqui e vamos ver. Eu vou colocar mais um ovo. Olha, ele tem que ficar assim, ó. Tem que amassar muito bem, tem que sovar bastante a massa. Aqui eu só acrescentei só mais um ovo. Então aqui tá certinho. Agora, enquanto isso, vou ligar a panela com água ali no fogo pra ferver. Enquanto a água tá aquecendo, eu vou enrolar. Já tira um pedacinho aqui. E vamos enrolar. Ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui enquanto a água esqueta. A água aqui, ó, já tá fervendo. Eu vou colocar os biscoitinhos aqui dentro. Assim que eles levantar, já tá no ponto de tirar. Olha aqui, gente, já tá começando a subir. Esse aqui já subiu. Olha só. E já vou tirar ele. E aqui eu já tenho a minha forma aqui untada. Já passei um olhinho nela. E já vou colocando os biscoitinhos aí. Olha, gente, já subiram. Vou tirando aqui. Olha aqui, ó. Todos que subiram, eu vou tirando. Então agora já subiu todo mundo aqui. Já vou colocando aqui na forma untada. E já tô colocando aqui na forma. Agora eu vou colocar em fogo. Esses aqui eu vou fritar. Gente, aqui agora eu vou... Já tenho o óleo aqui já aquecendo. Vou colocar agora aqui pra fritar. Aqui eu coloquei pra fritar. Não sei se vai espirrar. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo esse biscoito. Por enquanto ainda não começou a espirrar, não. Então, gente, olha aqui. Esse aqui foi o frito. O outro ainda tá laçando. Vou partir um aqui só pra vocês verem como que é por dentro que fica, ó. Fica bonito também, ó. Ele não fica assim, douradinho. Porque ele tem que ficar assim, nesse tom. Nessa cor, tá? Então, fica bonito. Não fica encharcado também, não. Ele fica sequinho, ó. Aqui é porque tá quente ainda, viu? Ó. Vou experimentar. Delícia, viu? Não estourou nada. Então, gente, olha aqui. Já terminei de fazer os meus biscoitinhos. Já tô aqui com um cafezinho pra gente tomar. Um beijo a todos vocês. Vou ficar aqui saboreando. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E faça esses biscoitos que vocês vão adorar. Então, ó. Beijos e tchau, tchau. Delícia. Tchau.